E fala galera, Daniel aqui de Cinef Games, vem comigo porque hoje eu vou te passar a localização da nossa foto da semana Que é em San Juan, beleza? Com qualquer carro, road e personalizado Top demais, muito simples, muito fácil O carro que nós vamos utilizar vai ser um Chevrolet Bel Air É, alguém caiu aqui em casa, mas tá tudo bem, então vamos seguir o vídeo aí Então vamos lá, basicamente aqui nós vamos pegar esse carro, né? Vou mostrar aqui pra vocês qual é o carro certinho Você vai vir aqui na Chevrolet e você vai achar esse Bel Air aqui, ó Bel Air 1957, beleza? Muito simples, pegou o carro aí, pode ser original sem mexer em nada nele aqui Vou sair aqui na rua aqui da nossa garagem Aqui no mapa, você vai vir e vai olhar pra essa localização aqui, ó Perto das Colinas Áridas, tá? Que é um nome maior ali pra você se achar É bem simples de você achar, né? Vai tá aqui San Juan, é como se fosse uma igreja ali no meio do nada, tá ligado? Então você vai fazer a viagem rápida, vai vir mais ou menos até aqui, onde eu estou indo Vai bater a foto e já era, tá concluída a foto da semana aí Fica atento com o vídeo da semana também, que em breve estará disponível pra vocês aí Então é isso, muito obrigado aí você que assistiu Se você é novo, se inscreve no canal, venha participar com a gente na nossa comunidade A gente joga junto, a gente troca muita ideia sobre leilão, sobre força, sobre tudo Jogos lá, tá muito legal, muito legal mesmo Então vem com a gente aí É nóis, tamo junto e até o próximo vídeo Fui Bye